Sombras do volta, passados, fugais, mulheres, rissos, alegrias. Não mais terei nunca mais, que eu sei aqueles dias. Balsas, romances, baladas, luar, prazeres, ciúmes, orgias. Noites sem par que passei na vida a sonhar. Quando escudo o teu som, balalaica, qual criança eu me ponho a chorar. Quero ouvir o teu som, balalaica, tu me fales de alguém recordar. Eu me lembro de ti, minha terra, e dos sonhos de amor que perdi. Ao ouvir o teu som, balalaica, eu me ponho de novo a chorar. Eu me lembro de ti, minha terra, e dos sonhos de amor que perdi. Eu me lembro de ti, minha terra, e dos sonhos de amor que perdi. Ao ouvir o teu som, balalaica, eu me ponho de novo a chorar. Eu me lembro de ti, minha terra, e dos sonhos de amor que perdi. Eu me lembro de ti, minha terra, e dos sonhos de amor que perdi. Eu me lembro de ti, minha terra, e dos sonhos de amor que perdi.